Música Galera, estamos aí no BNG Drive, desafio novo, série nova, uma série de aquaplanagem, digamos assim, quem mais longe vai vencer E como é que é o nome do rapazinho lá? O Malisha e o Tafinho tá aí, né? Cadê o Malisha? Ah, tá escondido É, eu ia falar isso, mas o cara já falou Ah, beleza, pangaré Aí, ó, bateram aí agora Beleza, vamos embora pro vídeo Diga Vamos lá pra trás Pega bastante velocidade Vamos lá, Malisha, sular esse carro aí, filho Ó, só uma pergunta, qual das três piscinas que a gente vai? É, eu acho que na primeira, é a primeira mesmo É, porque cada uma ali, a força da corrente é diferente É, uma é pro norte, voltado pra sudoeste, que cria aquela... E é no horário de cinquenta e trinta horas pra medir pras quatro Aí, ó, aí, ó Esse daí é o famoso português claro Pô, eu acho que não dá certo ir dali de cima, porque se bater com tudo aqui vai quebrar o carro É, tem que ser daqui É, alguém quebrou o carro, né? Tá, beleza É, uma lixa É, uma lixa É que eu estou aí antes de você falar, estou aqui, ó Vai lá Quem que vai primeiro, quem que vai primeiro? Deixa uma lixa, né, aí, primeiro Vai lá, vai lá Tá, estou indo É que eu nunca sei quem é o Malisha, se é eu ou se é o Machini É tu, é tu mesmo O Machini é o Machiche Pronto, é esse Não tem um legume ou, sei lá, que chama Machiche Não, não é Pois é É um carro que não tem turbo, beleza? Aí, ó Vamos ver quantos metros Cento e doze Vai chegar no turbo Cento e vinte Que isso, o cara está acelerando ainda Vai desligar agora Aí, ó Aí, ó Eu não sabia que o carro... Beleza Qual que é a metade ali? Cento e sessenta Cento e sessenta Que cento e sessenta? Cento e sessenta e sessenta Cento e sessenta e sess Pode deixar o carro lá? É, restaura, restaura Porque senão você vai atrapalhar, né? Né? Vai lá Eu vou lá Eu vou lá? Vou lá Tá, então, vai lá Tá de goleiro Esse golzinho tem quanto de pressão? Gol? É Não tô de gol, não Pra mim tá de gol Não é gol, não Não é o gol, não É aquele Gabriel Blue Book É, é É o carro mesmo Não é o gol, não Ah, mano Para com isso, cara Você tá de gol, cara Gol Não é gol, não, fi Esse gol é você, Taf? Não, pô Não é o gol, não Sério mesmo Não é, não Tá bom Tá bom Não, depois vocês vão ver no meu vídeo Não é gol Isso aqui é o Gabriel Blue Book Isso aqui Deixa eu ver O Gabriel aí é o Taf Cento e oitenta e oito Cento e oitenta e oito aqui Não Não, é não Outra pessoa aqui no seu lugar do servidor, cara Não Não Já até sei o nome do meu vídeo O gol que não era gol É, não, mas não era gol mesmo Vai lá Vai lá É muito um gol esse carro, mano Mas não é gol, não Para mim é um gol Não é Até desconcentrei Meu Deus Ele tem estrutura de gol Roda de gol Volante de gol Mas não é gol Nome de gol, mas não é gol Podia ficar por aí, né Aí, ó Ah, mano Ontem eu fui mais longe Mas aí não vale, né A sua ficha de inscrição tava gol É, o cara traz outro Mas não é um gol isso aqui, fi Não, lógico Não é um gol É na tua tela Ó, vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte, galera O que vocês acham? Vocês acham que isso aqui é um gol quadrado ou não é? No teu vídeo é, mas aqui não é, não Não é, não Vocês vão ver Não é gol isso aqui Desqualificação 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 Desqualificação, rapaz Acho que eu sou tudo pra roubar Bora pro próximo É, dormi Não tá vendo o carro de todo mundo? Agora tá É, sim Esse aqui é um corcel, né Todo mundo tá vendo o meu carro? Pra mim tem uma caixa de fósforo Pois é Ah, mano É um corriguinho Três roditas Ó, cara Você percebeu que esse carro Ele tem umas curvas de Como se fosse um bote? Você tá roubando, cara É, né É um barquinho É, pois é Tu falou Parece um barquinho Isso aí Uma canoa Eu não percebi isso Não percebi isso Meu só, Jim Pode ir Vai lá, vai lá Vai lá Nossa, olha o jeito que o Jeep vai É o carro É o carro Nossa, mas tá dando problema no motor já? Não vai passar de 100 metros É, podia ir capotando, hein Só esquentou Só 200 graus Aqui, ó 200 mil graus 200 mil graus Ih, o carro saiu de lado ali Quebrou 144 metros Ih Ah, beleza Vai lá Beleza O barco Eu não consegui ir longe o bastante Agora é o barco Agora é o barco Se não tiver nisso Não, é você Tá bom Você não vai passar dos 50, tá? Fila moral com esse barco aí, cara Cara Tem que perder isso, beleza? Eu acho que eu que não vou passar dos 50 Meu barco é turbojet, beleza, cara? Ah, beleza Você não cantou de jet ski, cara? É isso Cara, eu não sei nadar, beleza? Que? Que isso? Oxi Mano, parecia que o carro dele tinha ido muito longe, mano Tá andando ainda Ah, ele tá acelerando, tá? Tá roubando Tá roubando, tá acelerando, tá acelerando Mano, é pra acelerar dentro da água? Sim Então, como é que eu tô acelerando? É isso Se você fizer, você tá roubando, beleza? Ah, se fosse tudo, dava pra falar Tá andando ainda Não é possível 6 km por hora Ah, ele colocou um respiro no carro Não Ele tá dando problema no motor Vai parar daqui a pouco Aí, ó Parou Falei É isso Quantos metros? Nem vi Não parou, não Foi 80 É, 80 Beleza Quase que tu andou ali Vai lá Agora vamos fazer o teste Vai lá, então Olha o barco Lá vem o barco Tem um saquinho aí atrás do seu carro É um saco de batata? O que que é isso? Ah, é Calma aí Pois é Pois é, tem um saco Aí, ó Opa Cara, o cara tá levando batata ali O cara tá levando batata ali Calma, saco de batata no carro do cara É Ó, lol Ó, mano Ó, cara, esse carro Você colocou nitro, cara? Colocou, provavelmente Provavelmente colocou, né? Olha isso Parece um barco Eu não quero muito descobrir o que que tem ali atrás É nitro Não, tem um saco ali, ó Não, não tem não Tem um saco de batata ali Será que é batata mesmo? Não é? Deve ser arroz Olha isso Ó lá, ó lá Ó lá Vamos embora De barco é fácil, né, ó Ah, mano Estourou o motor, velho Meus cálculos Deixa eu ver quantos metros foi 104 metros Ah, mano Ah, beleza Beleza, cara Eu não esperava nada além disso de você, cara Beleza, cara Tô pronto É isso Então, beleza Eu vou primeiro, ó Vai lá, Fiat Uno Fiat Uno sem som Cara, tenta entender que esse Uno tá rebaixado, beleza? Ele vai quebrar aí, ó Ele não vai quebrar, se liga Beleza Cara, ele já quebrou tudo É, pra mim quebrou também É melhor eu O cara já quebrou com o tanque de gasolina agora, velho Beleza Vai lá Cara, eu achei que esse Uno corria, beleza? Ele... Não, ele corre, ele corre O Uno é... É uma lenda das estradas, né, mano? É, ele vai chegar no final aí, capaz aí 50 Não é possível, cara Não, o Uno não chega a 50 metros Cara, ele está andando por cima das águas Vai ficar por aí É... Não anda muito por cima das águas Não, 100 metros, vai 100 metros era a meta, mano Cara, ele... Ah, ele vai mais, ó Que isso? Esse carro é o... Usa em bolt aqui do... Ah, beleza 120 metros, cara Você é louco, mano A meta era assim, tá bom, né? Como que um Uno... Chega a 120 metros Cara, você percebeu que ele não tem escada? Ah, pois é Faltou isso, né? Se tivesse escada, chegava a 240 metros Beleza Cara, se tivesse escada O carro tinha passado as três piscinas ali, fi Vai lá, Pagani Vai lá, Pagani Mas cadê o outro carro? Já, já vou tirar, já vou tirar Aí, tirei O cara deixou as... É... 240 já, cê é louco Ah, porra Não sabia, não sabia Que isso? Nossa Ah, Taf Ele tentou sair do circuito Tá desqualificado, mano Nossa, pra mim a... 128 metros Caiu mesmo Caiu a roda Que isso? A roda saiu andando Olha lá Beleza Você viu a roda Patirando na água Sem estar no carro, mano? Vi, cara Olha lá Caramba Olha a velocidade Eu vou, eu vou Vai lá E é isso, vamos lá Nossa, aí é velocidade, hein, Taf Tenta ligar o seu carro, beleza? É, vai aí Esse aqui eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui, ó Eu acho que isso aí não corre muito, não Eu também acho que não Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, até o Uno subiu aí, Taf O Uno subiu de ré, mano O Uno subiu de ré O seu carro não sobe de frente, mano Tenta entender que eu não tô conseguindo nem a reta Beleza Tenta engatar a segunda, beleza? Beleza, cara Cara, eu acho que você vai chegar no final, cara O seu motor é muito alto Eu acho que não Vai, cara Vai Ele vai mais longe Que? Nem parece que tá passando a água Engata a primeira, cara Engata a primeira Vai, carrinho Vai, vai Até o final, assim, ó É muito alto Vai Machine Se liga ali a temperatura do radiador dele Ah, baixa demais a temperatura Ó a temperatura do radiador caindo Vai apagar, ó Vai desligar, ó Desligou Ah, mas foi mais longe Quase 200 e poucos metros Desligou, mas a gente liga Ah, não liga Beleza Cara, tenta entender que o seu radiador Ele resfriou até demais, beleza? Beleza Ele é muito calmo Ele é coração gelado Beleza Essa é a capa do Batman, beleza, mano? Beleza Pra mim é a capa da América, beleza? Ó, meu busão tá encarnado, fi, ó Você é o Capitão América, beleza, cara? Beleza Aí, ó Vou pegar uma carona Vou pegar uma pedra pra você ficar lá, não, beleza? É meu carro Beleza Você tenta entender que você é um ônibus, beleza, cara? Ah, é verdade Posso ir? Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Ai, segunda Acelera aí, fi Pode acelerar, cara Tá com medo? Tá com medinho? Eu vou acelerar, beleza? Nossa O cara tá dizendo Que isso, cara? É, o jato Tenta ali na água, beleza? Cara, eu tô na água É Beleza, cara Não funcionou Não, não, não Eu vou ter que dar uma segunda chance, machinho Pra ele Porque ele Cara, vocês tão falando o que aí? Não, mas tá indo Que isso, cara? Ai, ai Segunda chance, nada Precisa, não Que? Olha aí, ó 232 metros Ah 240 Na verdade, a traseira tá no 228, né? Então, 228 Vamos pegar o meio termo, então, ó A frente, 240 A traseira 232 232 Tô indo lá, então O cara manja de fazer média Beleza É isso Vai lá Aí, ó Que isso? Estourou o motor dele, mano Pra mim também Ué Ah, ele tá roubando Beleza, é elétrico o carro dele Não é, não Oxi Que, que, que Ah, mano O cara deu um RL, Taf Pra mim estourou o motor Bora Meu Deus Seu carro tá estourando o motor ainda? Parou agora Ah Quantos metros que eu nem vi? 128 Beleza 128 isso Vai lá Deixa eu ver, ó Ah, beleza O carro do Taf Tem um canudinho ali Pro carro respirar É, ele vai Ele vai mais longe que tu Tu quer ver? Vamos lá, então Cara, tenta não deixar seu step Tem um canudinho ali, ó Ele vai longe É isso, galera Tá acelerando, Taf? Aqui É jipeiro, família É jipe Ele tá acelerando, mano Não tá, não Aqui Aqui é família jipe, galera Ele não tá acelerando Ele vai devagarzinho Tu quer ver, ó Tamo pick troller Sabe como é que anda um troller? Devagar Vou mostrar pra vocês Como é que faz o troller, galera É assim, ó Meu Deus Olha lá Aí tem um canudinho ali Pra entrar Ó, galera É isso Bora Cara, ele pode até chegar Mas ele só vai chegar amanhã, beleza? Ah, tá Seu carro vai desligar Desculpa falar 3, 2, 1 Desligou Beleza, cara Não desligou, não, ó Ele vai mais longe que tu Relaxa, cara Ele vai mais longe Por causa do canudinho ali, fi Poxa, a temperatura do radiador Ele já passou o saco Zerou a temperatura Olha lá Beleza Eu acho, cara Aqui é troller Olha lá, o canudinho ali A gente anda Embaixo da água Pique jacaré Eu vou resolver isso daí Eu vou resolver isso daí Pique jacaré na lagoa É, eu tô vendo Uma coisa vindo em alta velocidade ali Olha lá Eu vou resolver isso daí Eu vou resolver isso daí Nossa Meu Beleza Oxi Eu acho que eu errei Por alguns metros Você errou totalmente Você pode errar quantas vezes você quiser Ah, ó, ó Tá vendo, gente? O cara ali sabe Olha lá Olha lá Claro, por causa do canudinho, fi É o canudinho Ele vai passar, ó É isso Olha lá Vai chegar no final Por causa do canudinho Só por cima do meu boneco de neve Que isso? O boneco de neve andando Não chega Vai derreter Não vai derreter Ah Ah, e não sobe, ó Não acredito Ah, vai ter que ir por no cantinho ali Olha lá Ah, beleza Isso É robô Ele robô, GQ Robô, fi Robô Eu achei que o desafio era carro Não submarino, beleza? É poucas É Jeep, galera Jeep, patrocina nós É isso Beleza Falou Beleza